Alô meu povo de Maceió, a porta que Deus abre e ninguém fecha Um homem jovem, cheio de garra, mas muito responsável Com muita independência, ela é a mudança de verdade É disso que o povo gosta e todo mundo fica feliz Subindo e descendo a ladeira atrás do JHC O povo tá comigo, Maceió tá comigo, se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver O povo tá comigo, Maceió tá comigo, se você tá comigo Agora é JHC, chegou O povo vota no 40, todo mundo vota no 40 Experiência e coragem Aperte o 4 e o 0, confirma o verde vocês Chegou O povo vota no 40, todo mundo vota no 40 Ele é a mudança de verdade Aperte o 4 e o 0, um homem jovem, cheio de garra, mas muito responsável Com muita independência, ela é a mudança de verdade É disso que o povo gosta e todo mundo fica feliz Subindo e descendo a ladeira atrás do JHC O povo tá comigo, Maceió tá comigo, se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver O povo tá comigo, Maceió tá comigo, se você tá comigo Agora é JHC, chegou O povo vota no 40, todo mundo vota no 40 Vamos votar é no 40 Experiência e coragem Aperte o 4 e o 0, vamos embora Chegou O povo vota no 40 Vamos votar é no 40 Experiência e coragem Ele é a mudança de verdade Todo mundo confirmando A porta que Deus abre em indiferença Aperte o 4 e o 0, vamos embora O povo vota no 40 Todo mundo vota no 40 Agora é JHC, chegou Aperte o 5 e o 0, vamos embora